Ele resolveu pegar nada Era tudo o que eu sabia ser O terreno que ninguém comprava Ele escolheu para viver Com seu sangue ele pagou Um palácio no terreno edificou E com seu sangue ele pagou Um palácio no terreno edificou Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita E com seu sangue ele pagou Um palácio no terreno edificou E com seu sangue ele pagou Um palácio no terreno edificou Sou sua casinha favorita Eu sou, eu sou o Espírito Santo Sou sua casinha favorita Eu sou, nós somos Deus Sou sua casinha favorita Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Sumiu com toda bagunça que eu criei E toda sujeira que eu guardei Jogo tudo fora Jogo tudo fora Jogo tudo fora Favorita